E você vem que podia vir comigo, para além do final dessa rua, do outro lado da cidade. A gente é parecido, e não, 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 não. A gente é parecido, e não, 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 não. A gente é parecido, e não, 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 não. Se liga, na fita da poeta, que só faz flow. Está ligado no show? Flow. Ela rebolou, ela queicou, ela travou. Agora eu falo, na disciplina grana dos patrões, que agora só ensina. Está ligado, meu truto, copia aqui, vai de que ela desliza. Show. Podes crer que mando flow. Sem caô, sem simpatia, quem manda é o rei. Então eu sou a lei. Não me tirei. Eu direi. Do trono jamais me retirarei. Se liga no papaiato da malandragem. Que não tem espionagem. Que abre de verdade. Com sinceridade. Com lealdade. Na maldade. Sem idade. Mando no jogo. Saio na rua e ninguém acredita. Já mandei. Eu sou o artista. Não me intimida. Escuta que esse é de... Paracentos e fica. Esse é o clima. Passa o cartão de avisa. Passa o saldo de avisa. Pés no chão. Que a chapa é quente. Indelinquente. Felizmente. Rio Bonitense. Vai que de repente. Parece aquela serpente. Geral recua. Meu truto, adoro trufa. Eu vi a curva. Basquete de rua. O terror sou eu. Eu vi a curva. 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 Obrigado.